Um pedacinho de terra, perdido no mar Um pedacinho de terra, beleza sem par Jamais a natureza reuniu tanta beleza Jamais algum poeta teve tanto pra cantar Um pedacinho de terra, beleza sem par Ilha da moça faceira Da velha rendeira tradicional Ilha da velha figueira Onde em tardes fagueiras Vou ler meu jornal Tua lagoa formosa Ternura de rosa Poema ao luar Cristal onde a lua vaidosa Cestrosa, dengosa Vem se espelhar Um pedacinho de terra, perdido no mar Ternura 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 Ternura